Passarinho Canta Canta, passarinho canta Canta exaltando seu criador com uma canção Passarinho prisioneiro, vive preso em uma gaiola Eu também fui igual a ele, na minha vida de outrora Também fui um prisioneiro, um dia eu fui libertado Meu passado recordo sozinho, já sofri igual um passarinho Preso na gaiola do pecado Canta, passarinho canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho canta Canta exaltando seu criador com uma canção A tempestade no mar tenebroso Suas ondas tem se levantado Mas até o momento presente Jesus Cristo tem me segurado Eu procuro sempre me humilhar O meu mestre Jesus que me ensina Muitas vezes a maré vem forte Ela baixa e eu passo por cima Canta, passarinho canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho canta Canta exaltando seu criador com uma canção O perigo vejo toda hora A estrada cercada de espinhos Mas não temo, eu tenho certeza Jesus Cristo é quem cuida de mim Vou tocando meu barco pra frente Atravessando em alto mar E pedindo sempre a Jesus Cristo Que não deixe meu barco afundar Canta, passarinho canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho canta Canta, passarinho canta Canta, passarinho canta Canta exaltando seu criador com uma canção Canta, passarinho canta Canta, passarinho canta Canta, passarinho canta Canta, passarinho canta Mais um dia essa luta encerra E nós vamos morar com Jesus Canta, passarinho, canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção Canta, passarinho, canta